Haja frio ou faça sol, tenho sempre onde ficar Muitas vezes coletou um todo feito de luar Sem ver portas nem janelas, ao ar livre exposto ao frio É debaixo das estrelas, é debaixo das estrelas Que eu procuro o meu abrigo A minha casa é sobre a lana Em cálculo rasa eu passo a cama À beira rio tenho um carinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho A minha casa é sobre a lana Em cálculo rasa eu passo a cama À beira rio tenho um carinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho Mas nas noites de dezembro com o corpo enregelado Isso então é que eu me lembro De quem vivo agasalhado e batido pela neve Que os parrafos me traspata Adeus peço que me levo, adeus peço que me levo Já vencido pela desgraça A minha casa é sobre a lana Em cálculo rasa eu passo a cama À beira rio tenho um carinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho A minha casa é sobre a lana Em cálculo rasa eu passo a cama À beira rio tenho um carinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho Eu durmo ao frio no hotel do pinho